Vamos lá, largamos. Bem-vindos, senhores, mais um vídeo no canal do Turco. Depois de mais um pouquinho sem colocar vídeos, estamos voltando com mais esse upload aqui. Estamos pilotando um carrinho japonês, da Honda, é o S800 RSC, um carrinho que foi muito bom e popular. Uh, meu Deus, pequeno desequilíbrio no companheiro ali da frente. Vamos lá. Enfim, foi um carro muito popular nos anos 60, que venceu algumas provas de longa duração no Japão. E apesar do tamanho diminuto, ele era muito arisco, muito veloz, porque pequenininho, leve. Enfim, um carro que mais ou menos deu a tona do que seria o automobilismo japonês naquela época. A pista chama Birkeniäck, Birkeniäck Rayspräck. Não sei que país que fica, viu? Mas ela é bem interessante, é um conteúdo de terceiros para o Acerp Corsa. Minha! Uh! Essa primeira freada aqui é bem complicada. Traçionei melhor. Bom, inteligência está em 100%, sem ajuda. A flexibilidade está em 35%. Nossa senhora, de lado a lado, querido. Aí, vai dar bosta. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Passamos, muito bom essa parte aqui. É bem legal. Vou ver se eu gravo alguns vídeos do iRacing, voltar a correr online. Eu tenho tido pouco tempo para praticar para algumas corridas do iRacing, mas pelo menos eu comprei ela. Eu reacimei o serviço, então estou de volta ao iRacing. Fiz alguns practices no Mazdinha, mas não deu para correr, pelo horário que eu tinha achado que ia dar. Essa senhora... Acabou não dando. Enfim, mas vamos rodando aos pontos. Uma coisa de cada vez. Muito gostosa essa pista, cara. Com esse carro aqui, combinação perfeita. Desculpa aí, querido. Nossa. Acabei com a corrida dele. Mas enfim, estava falando, essa pista aqui é muito legal. Faz uma combinação perfeita com esse carro aqui. Tem um ritmo, tem um... Tem um flow ali. Tem um fluxo. Muito interessante. Vou tentar fazer direitinho essa última curva aqui para tracionar bonito. Foi bem, foi bem. Gostei desse carro, cara. Dá para fazer o bleep aqui, então não precisa fazer o ponto a taco. Já ajuda bastante a ficar colocando meia para não machucar meu pé. Dá para usar câmbio manual. Empreagem manual, tudo bonitinho, do jeito que tem que ser. Não estamos com facecam dessa vez. Acabo com preguiça de preparar o setup aqui. Mas dá para... A inteligência do acento é cada vez melhor, né? Que coisa. Ui! Vamos lá. E aí, meu Deus. Traseirada atrás de traseirada. Nossa, isso aqui é da mãe. Você está trouxendo da Goofy aí. Goofy? Goofy? Eu não sei o nome dessa porra. Goofy Racing UK. Que bom. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ó, passei. Ele? Passei mais um. Não passei. Não consegue. Que bonitinho esses carrinhos. Parece um corcel. Não parece? Nem fala do corcel 2. Fala do primeiro corcel mesmo. Brasileiro. Coisinha bonita esse carrinho. São 100 cavalos de potência essa versão de corrida aqui. Ó. Ai, que queira a mãe. Vai fechar sua mãe assim que ela fica. Uh. Ó. Ai, cristo. Obalaca o porquê. Nossa. Boa. Muito bom. Boa. Bonito, bonito, bonito Fazer bem por dentro Desequilibrei Mas foi bom, foi bom Ele vai perder tempo na saída ali Eu saio com mais ação Não tanto quanto eu gostaria Mas tudo bem, acho que é a última volta O líder está na última volta Aliás, esses três aqui O da frente não é o líder Tem um cara disparado na fronte Então eu vou ter pelo segundo Desculpa, querido Eu vou ter pelo segundo lugar Nossa Vou passar esses três pelo menos Tem uma sequência de S ali na frente Que eu acho que eu consigo ter mais ritmo do que eles Vamos lá Desculpa, é agora Ai, vai morrer Eu vou morrer Uuuuuh, meu Deus do céu Nossa Uh, muito bom Caramba Muito legal Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com esse cara da frente Muito bom, muito bom Cara, é muito divertido Eu recomendo pra caramba Esse Honda S 800 aqui E essa pista Muito maneirosa Bikerniak Procura no race department Que vai lá Bikerniak Race track Será que eu passo? Vou passar Vou passar Vou passar Uh, lado a lado Vai dar bosta Nossa senhora Vou furar por fora Caramba, que legal É agora, hein É agora, hein Ah, passei, 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 passei Cadê ele? Tá atrás de mim Não vai passar não Uh, que legal Que massa É isso aí senhores Espero que tenham gostado desse mais Mais um vídeo aqui no Na garagem do Turco A gente vai voltando No ritmo tradicional aos pouquinhos Beleza? Tenho paciência aqui Devagarzinho Eu vou voltando a colocar vídeos aqui no meu canal Então, espero que tenham gostado Se gostou deixa like, comenta É isso aí Até uma próxima Falou, tchau, tchau